Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje vamos falar de algo que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo em um dos textos mais importantes que encontra-se nessa obra de Allan Kardec mas que parece que está caindo no esquecimento parece que alguns espíritas não estão se lembrando dessa reflexão profunda que diz respeito à essência da doutrina espírita que tem a ver com o que significa ser espírita na prática do que é que nós estamos falando? nós estamos falando de um texto que encontra-se no capítulo 11, item 14 capítulo 11 é o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo o item 14 é o texto chamado Caridade para com os Criminosos eu vou repetir, Caridade para com os Criminosos se você não entendeu, eu vou repetir novamente Caridade para com os Criminosos Criminoso, sabe o que é um criminoso? Bandido, marginal, alguém que pratica uma barbaridade Caridade para com eles Caridade para com os Criminosos pois esse é um texto que muitos espíritas estão se fazendo de esquecidos que não estão lembrando dessa orientação profunda que como eu falei, diz respeito à essência do que é ser espírita nós temos observado muitos espíritas assumindo um posicionamento que vai de encontro a esse princípio fundamental da doutrina espírita que é a prática da caridade quem acompanha o canal Mesa Girante sabe que as nossas abordagens aqui giram sempre em torno da obra de Allan Kardec dos ensinamentos que ele nos deixou as nossas colocações todas são no sentido de apresentarmos a doutrina espírita como Kardec nos deixou para que ela seja também praticada conforme o exemplo que ele nos deu já fizemos várias críticas aqui aquilo que nós costumamos falar como se servir do espiritismo a la carte então, cada um vai lá e faz a doutrina espírita uma interpretação à sua maneira uma adequação aos seus interesses aos seus gostos particulares e aí se serve do ensino espírita nós já colocamos aqui várias vezes coisas nesse sentido como por exemplo no que diz respeito à prática da mediunidade então, alguém vai e se serve do ensino de Kardec apenas naquilo que lhe diz respeito ou aquilo que lhe agrada ou aquilo que ele concorda e aquilo que ele não concorda aquilo que ele não acha interessante que vai de acordo com os seus interesses o indivíduo vai lá e finge ah não, Kardec falou isso aí naquela época é outra coisa e aí desconsidera o ensino do Kardec quase sempre se valendo esse argumento de que o Kardec está desatualizado de que isso era coisa de outra época e que hoje o espiritismo é praticado de outro jeito nós já falamos disso aqui várias vezes por incrível que pareça essa disposição para se servir o espiritismo à la carte também tem acontecido no que diz respeito à prática da caridade quando nós evidenciamos esse texto caridade para com os criminosos há quem se diga espírita e que fecha os olhos e finja que essa mensagem não existe e faz de conta de que não existe caridade para com os criminosos isso é um absurdo tão grande porque vai de encontro à essência da doutrina espírita vai de encontro ao princípio fundamental da doutrina espírita e nós enquanto espíritas não podemos nos servir do espiritismo à la carte ou é ou não é nem no que diz respeito à prática da mediunidade nem no que diz respeito às orientações de Allan Kardec quanto à prática do espiritismo isso inclui as lições morais do Cristo que o Kardec desenvolveu ao longo de toda a sua obra que era o que ele dizia as lições morais do Cristo elas não dão margem para dúvida elas não dão margem para falsas interpretações é inacreditável que o espírito venha hoje fazer da caridade algo para ser relativizado como quem diz não para os criminosos não existe caridade eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei nas redes sociais o espírito não entender o que significa caridade parado com os criminosos que é a essência desse texto veja você não está entendendo nada o espiritismo não está servindo para você sinto muito eu vou falar isso aqui com toda a honestidade o espiritismo não tem servido para você diante de um conteúdo como esse você questionar no sentido de dizer não mas não é bem assim tem que ver como alguém chegou para mim e disse caridade para com as vítimas a pessoa que é espírita e fala uma coisa dessa usa um argumento desse não a caridade é para com as vítimas como quem diz para os criminosos não tem caridade você não entendeu outro espírito você não entendeu o espiritismo talvez você esteja fazendo o espiritismo o que as pessoas tem feito dos ensinos do cristo ao longo desses dois mil anos o cristianismo enquanto estrutura religiosa se valeu dos ensinos do cristo exatamente a la carte aproveitando apenas aquilo que atende as conveniências e tampando os ouvidos se fingindo de cegos para aqueles outros ensinos do cristo que vão de encontro aos próprios interesses aos próprios pontos de vista mesquinhos e é claro ao se valer da bíblia o indivíduo ele vai encontrar ali um conjunto de outras orientações que de repente vai fazer com que se valha de um argumento no qual ele possa dizer que não se pratica caridade para com o criminoso dentro de uma interpretação religiosa cristã se valendo do velho testamento enfim se valendo da bíblia a margem para esse tipo de interpretação há mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade dentro da doutrina espírita não há margem para esse tipo de interpretação não há margem para esse tipo de aplicação relativa da caridade aí alguém chega para mim e diz assim ah mas Jesus expulsou os vendilhões do templo como quem diz Jesus saiu arregaçando bandido criminoso criminoso tem que ser punido castigado o uso dessa passagem eu volto a dizer dentro de uma interpretação bíblica até faz sentido dentro da perspectiva de que Jesus é Deus e aí você pode se valer da ideia do Deus do Velho Testamento dentro de um estudo de bíblia é capaz de você se valer lá de várias passagens para justificar esse tipo de postura e aí você se identifica com essa interpretação mas dentro da doutrina espírita não há margem para isso primeiro porque essa passagem quando ela é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo não é como quem diz assim está vendo Jesus arregaçou os vendilhões do templo e vocês tem que fazer a mesma coisa com bandido com ladrão com traficante essa passagem não está no Evangelho segundo o Espiritismo apresentada dessa maneira ela está apresentada de que maneira nós não devemos traficar o que é espiritual tanto que encontra-se no capítulo da de graça o que de graça recebeste a mensagem é exatamente essa dentro da doutrina espírita nós enquanto cristãos não podemos traficar aquilo que é espiritual como por exemplo um exemplo bem bem explícito é a venda de comunicações mediúnicas o uso da mediunidade para enriquecimento próprio o uso da mediunidade para a obtenção de vantagens pessoais para conquista de fama projeção nesse sentido em nenhum lugar da doutrina espírita em nenhum lugar na obra de Allan Kardec você vai encontrar a margem para entender assim nós temos que arregaçar a bandidagem assim como Jesus arregaçou e arrepiou os vendilhões do templo não existe isso dentro da doutrina espírita e quando eu falo doutrina espírita eu estou me referindo a obra fundamental de Allan Kardec que é a que nós utilizamos como base das nossas reflexões aqui no canal se nós fôssemos entrar no mérito dessa passagem ainda raciocinando de acordo com o que o espiritismo nos ensina Jesus nós sabemos é para nós um espírito puro possui então envergadura moral espiritual para nos repreender quem de nós espíritos imperfeitos tem condições de repreender o outro a nós espíritas e espíritos imperfeitos nos cabe a prática da caridade e a caridade mais do que a esmola como ela é popularmente entendida a caridade dentro do espiritismo é um conceito muito mais avançado que diz respeito aos nossos sentimentos e um dos aspectos da caridade tal como nós encontramos na obra de Allan Kardec e eu vou aqui dar uma referência que é a questão 886 do livro dos espíritos qual o sentido da caridade tal qual Jesus o entendia benevolência para com todos indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas esse é o sentido profundo da caridade e é esse sentido profundo que nos remete a estrutura principal do espiritismo quando se fala fora da caridade não há salvação é exatamente disso que se está falando benevolência para todos indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas a essência da caridade está nisso isso daqui resume a caridade nos seus principais aspectos em todas as suas aplicações em todos os seus desdobramentos nós não temos a envergadura moral do Cristo para repreender ninguém no que diz respeito aos nossos sentimentos o nosso dever é o da caridade e ela implica na indulgência para com as imperfeições dos outros o que é que isso quer dizer? nós sabemos ensinamento do Cristo nós vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave nos nossos olhos ser indulgente é exatamente se lembrar de que nós temos uma trave nos nossos olhos e que por conta dessa trave nós não podemos julgar e condenar o outro pelo cisco que o outro possui ah, mas então como é que a sociedade vai se organizar e o sistema judiciário e as leis a aplicação das leis meus amigos prestem atenção numa coisa isso daí diz respeito ao mundo que nós vivemos e diz respeito a coisas que estão muitas vezes além do nosso alcance e é legítimo nós enquanto cidadãos trabalharmos para que a sociedade melhore isto é uma coisa outra coisa é o nosso sentimento e a nossa disposição íntima e de encontro aos ensinamentos do Cristo porque uma coisa é nós lutarmos para que a sociedade melhore seja mais justa para que a justiça humana funcione tudo isso é legítimo outra coisa é nós alimentarmos ódio por alguém o princípio da caridade diz respeito a nossa transformação moral e é algo muito íntimo não tem nada a ver com a sociedade essa obrigação é nossa diz respeito a nossa trajetória que a sociedade é injusta que o mundo é cruel nós sabemos dentro da doutrina espírita esse tipo de argumento que por causa da sociedade nós temos que alimentar o ódio a violência desejo de vingança isso vai de encontro a todos os estudos espíritas no que diz respeito a um mundo de provas e expiações ao objetivo da vida humana a vida material do porquê nós nascemos do porquê nós aqui estamos qual é o nosso objetivo de vida enquanto espíritos em trânsito enquanto espíritos que reencarnam com o objetivo de se melhorar a prática da caridade como o espiritismo a ensina diz respeito aos sentimentos que nós alimentamos os sentimentos que nós nutrimos diz respeito a nos libertarmos do ódio da mágoa do rancor da violência do impulso agressivo da revolta ah mas a sociedade uma coisa é a sociedade uma coisa é o mundo fora de você outra coisa é o seu mundo interno e a caridade espírita diz respeito ao nosso mundo interior ao compromisso que nós temos com a nossa própria transformação moral que é a nossa necessidade e essa transformação moral só é possível ela é alcançada através da prática da caridade porque como vocês estão vendo diz respeito a benevolência para com os outros diz respeito ao nosso sentimento diz respeito a indulgência para com as imperfeições alheias diz respeito ao nosso sentimento e o perdão nas ofensas diz respeito ao nosso sentimento a partir daí nós estaremos nos modificando para sermos criaturas melhores essa transformação implica na prática da caridade como Jesus a entendia e isso remete diretamente ao lema do espiritismo que é fora da caridade não há salvação esse texto do capítulo 11 item 14 caridade para com os criminosos é um texto que evidencia a necessidade que é a nossa de praticar a caridade é toda uma reflexão voltada para esse desenvolvimento moral que o espiritismo conduz tem a ver com a obrigação que é nossa de nos libertarmos do ódio do desejo de vingança da revolta da mágoa e infelizmente é algo que cada vez mais nós temos observado entre aqueles que se dizem cristãos e aí é claro quando eu falo cristãos isso é muito abrangente e diz respeito às diversas religiões cristãs como eu falei no início há quem interpretará a bíblia a sua maneira para justificar o ódio a revolta a mágoa desejo de vingança há quem faça isso se valendo dos textos bíblicos mas o cristão que é espírita ele não encontrará na doutrina espírita nada que justifique ele alimentar o ódio alimentar a mágoa alimentar o rancor alimentar o desejo de vingança alimentar a crueldade de se regogizar com a violência onde na doutrina espírita você vai encontrar algo que justifique você ficar feliz com a morte de alguém onde? e eu estou me valendo a doutrina espírita porque a proposta espírita busca resgatar dos ensinos do Cristo toda a sua essência moral e nos ensinos do Cristo propriamente dito não há margem para você ficar vibrando de alegria feliz da vida porque o bandido morreu porque um criminoso morreu essa não é uma postura cristã não é uma postura espírita não há nada na doutrina espírita e nem nos ensinos do Cristo que justifique esse tipo de mesquinharia isso é uma barbaridade o indivíduo que se diz cristão que se diz espírita e fica feliz com a morte dos outros não importa se o outro é um bandido é o hipócrita estar valendo do espiritismo para se servir de acordo com seus interesses e no que diz respeito aos princípios morais da doutrina espírita isso não é possível veja quando você fica contente com a morte de alguém porque esse alguém é um bandido é um criminoso é alguém que fez o mal você você não está prestando atenção o que significa fazer a caridade a caridade para você é uma palavra vazia talvez a caridade para você seja apenas distribuir sopa dar prato de comida é uma coisa muito voltada apenas para um aspecto material da beneficência mas a caridade no seu sentido profundo diz respeito aos nossos sentimentos e esse sentimento mesquinho que vibra com a morte de alguém que se regogiza com o mal dos outros quando os outros sofrem ou são castigados ou são punidos esse é um sentimento que não é compatível com o sentimento cristão que é um sentimento fraterno a doutrina espírita muda completamente o nosso paradigma as nossas referências mudam os nossos valores são outros nós vivemos nesse mundo mas nós não somos daqui então nós voltamos a nossa atenção para outros valores olha o que é que o texto fala item 14 a verdadeira caridade consiste um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina deveis amar os desgraçados os criminosos como criaturas de Deus deveis amar os criminosos as quais os perdão e a misericórdia serão concedidos e nós sabemos dentro dos estudos espíritas que ninguém vai ficar para trás que não existe condenação eterna todos progrediremos olha como esse texto ele é fantástico e os espíritas estão fazendo de conta de que isso não é com eles e de que isso não é para eles considerais que sois mais repreensíveis mais culpados do que aqueles a quem negar diz o perdão e comiseração nós somos muito mais culpados repreensíveis perante as leis divinas do que aqueles aos quais nós julgamos indignos de comiseração ou seja o bandido o vagabundo o marginal e o texto diz porque as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis e menos lhes será perdido do que a voz quer mais olha o que o texto diz não julgueis não julgueis absolutamente porquanto o juízo que proferir ainda mais severamente será aplicado e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis nós cometemos faltas muito mais graves do ponto de vista espiritual do que aqueles que nós julgamos como vagabundos como criminosos devido o grau de consciência que nós temos das coisas mais uma vez a necessidade de indulgência quando nós somos duros carrascos do outro nós nos esquecemos de que nós temos maior necessidade de indulgência não só pelas faltas que cometemos hoje pelas imperfeições que carregamos hoje bem como pelos erros do passado que dentro do estudo da doutrina espírita o nosso campo de visão se amplia então aquele que hoje é um criminoso nós não podemos alimentar sentimentos antifraternos para com ele porque ao longo das trajetórias que todos vivenciamos talvez nós tenhamos cometido crimes piores então quem somos nós para apontar o dedo julgar e condenar é a reflexão que nós falamos no início a respeito do argueiro e da trave no olho então o espírito na hora de viver no mundo e na hora de se relacionar com os outros que sejam os outros que cometem crimes ele é levado a considerar muito mais coisas porque nós sabemos de onde nós viemos para onde nós vamos porque nós aqui estamos e nós sabemos que as nossas trajetórias possuem um passado que muitas vezes nos compromete que nos leva naturalmente a uma posição mais branda menos dura e é inacreditável como nós temos visto os espíritas ser tão duros para com o outro alimentando um sentimento mesmo agressivo um sentimento castigador um sentimento que muitas vezes se compraz no sofrimento do outro ah mas o outro cometeu crime e você que é espírito que está assistindo isso e que já pensou e que já teve acesso a essas reflexões quantos crimes nós não já cometemos e como o texto fala temos cometido todos os dias ah mas não são crimes detectados pela lei humana exatamente são crimes que encontram-se aí transgressões do ponto de vista espiritual e que apesar das coisas que nós sabemos são erros que cometemos diariamente então não nos cabe ter uma posição tão dura em relação ao erro do outro é legítimo buscar que a sociedade seja mais justa mas uma coisa eu repito é o mundo fora de nós outra coisa é o mundo interior porque o mundo fora de nós é cruel é violento é bárbaro nós não podemos nos valer dessa afirmação para justificar a nossa barbaridade a nossa violência a nossa crueldade do ponto de vista espírita a compreensão de que o mundo é um mundo de provas e expiações é algo que nós não podemos fugir o mundo aí se encontra para a gente crescer através dessa experiência e esse crescimento muitas vezes significa ter sentimentos melhores do que os sentimentos que o mundo nos chama a viver a partir dos equívocos que são cometidos das violências que são praticadas então porque os outros erram agora eu vou me sentir também à vontade para errar onde que na doutrina espírita isso tem fundamento o final do texto diz o seguinte deveis àqueles de quem falo os criminosos os bandidos enfim os marginais deveis a eles o socorro de vossas preces quando ele está falando da prece aqui ele está ele está nos remetendo ao que? ao sentimento não é possível você fazer a prece por alguém pensando mal desse alguém querendo que esse alguém morra querendo que esse alguém seja torturado querendo que esse alguém pague pelo que fez é um sentimento incompatível com o sentimento fraterno necessário para que a prece seja feita não existe prece fundamentada num sentimento mal a prece ela parte do princípio de um sentimento bom de um sentimento fraterno de um sentimento caridoso deveis aqueles de quem fala o socorro das vossas preces é a verdadeira caridade não vos cabe dizer de um criminoso preste atenção para depois dizer que não sabia tem muito espírito fingindo que não sabe que nunca leu isso não deveis dizer de um criminoso criminoso vagabundo você chama de vagabundo você chama de marginal que você chama de animal que você chama de traste esses que você muitas vezes aí diz que tem que morrer preste atenção é um miserável é preciso purgar da terra muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem traduzindo aqui para o linguajar do dia de hoje você não deve dizer tem que morrer mesmo isso lá presta isso lá tem jeito tem que matar não não é assim que deveis falar observai o vosso modelo Jesus que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados é a pergunta que o texto faz ele o lamentaria o consideraria como um doente bem miserável ele estenderia a mão Jesus nosso modelo estamos falando de espiritismo se lá na bíblia você entende Jesus de outra forma respeitamos a sua crença religiosa estamos falando de espiritismo pois muito bem aí Jesus como nosso modelo o espírito vai dizer o que? em realidade não podeis fazer o mesmo porque o Cristo é o Cristo Jesus para nós espíritas encontra-se aí no máximo do progresso espiritual na condição de espírito puro então o espírito obviamente vai dizer em realidade não podeis fazer o mesmo mas pelo menos pelo menos podeis orar por ele orar remete novamente ao trabalho do nosso sentimento para que não seja um sentimento mesquinho de ódio de mágoa de rancor de desejo de vingança de desejo de destruição de violência de querer que o outro seja castigado de que o outro sofra o outro tem que sofrer pelo que ele fez pelos crimes que cometeu o outro tem que pagar essa disposição não é compatível com o sentimento fraterno não é compatível com o sentimento cristão de querer o mal para o outro porque o outro agiu mal ah porque o outro agiu mal agora ele tem que receber o mal também você encontra justificativa para essa posição dentro da doutrina espírita pois muito bem pelo menos podeis orar por ele assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda age de passar na terra então é claro que nós não vamos colocar o bandido dentro da nossa casa ninguém vai ser insensato a esse ponto ou ingênuo dessa maneira a nossa obrigação é trabalhar o sentimento em relação àquele que está equivocado a nossa obrigação é trabalhar o nosso sentimento em relação àquele que hoje se encaminhou pelos caminhos do crime assim como nós eventualmente já incorremos e não estamos isentos de incorrer seja nos crimes previstos na lei humana seja nos crimes previstos na lei divina o arrependimento pode tocar seu coração se orar com fé então se a nossa preocupação é melhorar a sociedade fazer com que a sociedade seja uma sociedade mais pacífica não é desejando o mal daquele que cometeu o mal é desejando o bem é fazendo o bem por ele mas nós não vamos conseguir fazer o que o Cristo fez ou faria mas o nosso sentimento tem que ser um sentimento humano fraterno espírita cristão não um sentimento que busca o castigo que busca a punição que deseja ver o outro sofrer que quer ver o outro sofrer para que o outro pague pelo erro que cometeu quando o espírita diz que quer ver o outro pagar pelo que ele cometeu ele entra numa contradição tremenda porque ele ele está raciocinando ele veja como como a doutrina espírita não foi bem compreendida o espírita quando se posiciona assim ele está raciocinando somente dentro de um ponto de vista muito limitado da existência humana material atual como se a justiça humana fosse a única e imperfeita que é falta aí um pouco de discernimento e de fé dentro da da compreensão espírita do entendimento maior da justiça divina da providência divina então o indivíduo que se equivocou que cometeu um deslize que cometeu um crime não nos cabe esse sentimento mesquinho de fazer com que ele sofra porque ele há de responder pelo que fez e mais ele há de reparar então por mais que a lei humana não atinja hoje nós não devemos alimentar para com ele um sentimento de revolta porque ele há de reparar o que fez ele há preste atenção e entenda a diferença ele há de aprender com os próprios erros porque dentro da compreensão que o Espiritismo nos traz nós sabemos que a justiça divina é uma justiça que educa que busca o nosso progresso e não a nossa destruição então essas posturas mesquinhas tacanhas elas são incompatíveis com as reflexões que a doutrina espírita nos leva a fazer com toda a ampliação do entendimento que a doutrina espírita nos permite que vai muito além dessa existência que vai muito além apenas dessa encarnação que nós estamos vivendo hoje e é exatamente assim que o Espírito conclui ele é vosso próximo como o melhor dos homens sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar ajudar e o pois a sair do lameiro e orar por ele é o que está a nosso alcance mas isso daqui prestem atenção mais do que diz respeito ao criminoso diz respeito a nós aos nossos sentimentos e ao nosso dever a nossa obrigação e é uma obrigação que não diz respeito somente ao presente diz respeito ao nosso passado mas principalmente diz respeito ao nosso futuro porque nós enquanto espíritas agora nós sabemos porque nós aqui estamos para onde nós vamos atenção com os sentimentos que nós temos nutrido para que eles não sejam contrários à caridade que nós precisamos praticar a caridade para com os criminosos é uma reflexão nossa íntima que não tem nada a ver com o mundo fora de nós tem a ver principalmente com o nosso mundo interior com a qualidade com as nossas virtudes esses que nos atingem essas situações dramáticas que podem ocorrer se constituem para nós verdadeiras provas e expiações já entendemos dentro da doutrina espírita todo o papel desse jogo de situações que podem acontecer então nós não estamos aqui nesse mundo à toa e nós não estamos mais aqui nós não estamos mais aqui como quem não sabe de nada ah eu não sabia nós enquanto espíritas estamos sendo transportados para uma reflexão muito mais ampla ou a gente raciocina direito e presta atenção ou então a gente abre mão e vai ser outra coisa deixa de ser espírita porque se fazer de espírita e adequar a caridade só para quem você gosta meu amigo não leve a mal mas isso daí não existe na doutrina espírita não existe nos ensinamentos do Cristo o amor cristão como vocês sabem como todos nós sabemos é um amor incondicional e isso diz respeito aos nossos sentimentos a prática da caridade nesse sentido maior da reflexão de que fora da caridade não há salvação diz respeito exatamente ao trabalho dos nossos sentimentos para que apesar do mundo ser como é e termos que conviver em um mundo como a terra que é um mundo de provas e expiações com pessoas que possam nos fazer mal nos prejudicar nós temos total capacidade de transformar os nossos sentimentos e superar essas experiências por sentimentos melhores o exemplo do Cristo foi todo nesse sentido quem se baseia lá na passagem dos ventiliões do templo poderia muito bem se perguntar então por que é que Jesus não saiu a regação dos romanos como imaginava o Judas não na hora que o bicho pegar Jesus vai arrepiar os romanos e aí vai tomar de conta exercendo todo o poder divino que ele possui visão equivocada visão materialista visão daquele que não compreendeu a proposta cristã então apesar de tudo o Cristo se permitiu ir parar na cruz resignado compreendendo qual era o seu papel no mundo o seu ensinamento a nos deixar pelo seu próprio exemplo então não vamos ser nós espíritos imperfeitos a nos fazermos de carrasco do nosso semelhante apesar das barbaridades que o nosso semelhante venha cometer para conosco o mal que o nosso semelhante venha a praticar para conosco ou para com alguém que nós conheçamos não justifica a nossa maldade o mal que nós entramos em contato nesse mundo nos serve como prova para que nós sejamos melhores através da fé através da resignação através do desenvolvimento de um sentimento mais nobre que é o sentimento de amor assim como o exemplo que o Cristo nos deu bom vídeo longo mas é isso fica aí a reflexão até uma próxima valeu tchau